Fala, galera! Bem-vindos ao Flins! No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Jundicomics 2015. Eu tô aqui então com o Ed Galileu, principal e realizador do projeto Jundicomics. Ed, esse daí foi o... A nona edição. Mas já faz 15 anos que você tem o projeto, né? 15 anos. Primeiro o Jundicomics aconteceu em 2000, depois disso rolou novamente em 2001, 2002, depois só voltou a acontecer em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Aí 2014 não teve novamente, voltamos agora em 2015, pela primeira vez dentro da Biblioteca Municipal aqui de Jundiaí. E foi muito legal. Foi. Essa foi a maior edição até agora, né, cara? Com certeza. Graças ao meu amigo Sander, que me deu uma puta de uma força, assim, na organização. A gente conseguiu organizar legal o evento, chamar muita gente legal, muita gente participando, e foi a melhor edição, com certeza. Cara, que assim, foi uma puta de uma honra quando você falou, pô, me ajuda nessa organização. Eu que eu falei, eu só simplesmente joguei o Flins em peso dentro da Jundicomics pra gente fazer o melhor evento possível mesmo, cara. Pô, o local. A última que eu me lembro foi lá no Solar do Barão, e dessa vez foi dentro da Biblioteca, junto com a Gibiteca também, né, cara? Sim, sim. A Gibiteca também tem dedução, não tem? É, tem, tem também. Me chamaram pra ajudar a criar aquela Gibiteca. Eu sugeri o nome da Gibiteca, que é a Gibiteca Gedeone Malagola, em homenagem a um dos grandes mestres dos quadrinhos do Brasil, né? Criador de um dos primeiros super-heróis brasileiros, né? Entre outros. Ele criou vários outros super-heróis. É um mestre das histórias em quadrinhos de terror. Toda a decoração da Gibiteca também é meu orgulho que eles fazem. Pra compor a decoração da Gibiteca, tem um boneco em tamanho real do Raio Negro, que é um dos personagens mais famosos do Gedeone Malagola. Além de uma exposição que tá lá, essa exposição vai ficar por algum tempo lá, contando um pouquinho da vida do mestre Gedeone, né? Há algumas páginas originais de quadrinhos dele, que eu consegui através de pessoas que têm essas páginas aí ainda. A gente vai ter até um episódio especial aí do Flins, falando de todos esses quadrinistas, roteiristas, todo mundo, toda essa galera da arte que tava lá, né? Que a banca de artistas realmente tava gigante, tá? Tava, tava grande. Nossa, muita gente boa, gente que já participou do Jundi Comics, outras pessoas que estiveram lá pela primeira vez, e só gente foda, não tem o que falar. Cara, tem gente que já esteve na CCXP do ano passado, tem gente que tava agora na Fast Comics, e tem gente que já tá pronto pra FIC e também já tá inscrito no CCXP desse ano também. Então, pô, ver toda essa galeria de artistas aqui em Jundiaí, cara, cara, deixou a gente realmente lá em cima. E além disso, o legal é o retorno, né? A gente, todo mundo que saiu daqui, me mandou mensagem ali pelas redes sociais, elogiando, falando que gostou pra caramba do evento, que é pra eu chamar a que vem no próximo. Então, eu garanto pra você que essa mesa ali de artistas, se só dobrar, é pouco. Eu acredito que vai triplicar a quantidade. Cara, uma coisa legal que a gente conseguiu trazer pra Jundiaí comer também foram as palestras. Isso daí o pessoal elogiou bastante, porque, pô, não basta só os eventos que estavam rolando ali, a gente trouxe um material gigante pras palestras. Então, pô, a gente começou com a Amanda lá, Amanda Hesnor, que deu aquela palestra. Primeiro falando um pouquinho do livro dela, que é fantástico, eu já li, adoro, mas também como escrever seu primeiro livro. E eu achei um barato que quando a gente tava organizando o auditório, o pessoal já tava ali na fila pra ver. Bom, o Gerson Hodder também veio aí mostrar pro pessoal das esculturas, né? Ele é um escultor famoso, era da Iron Studios, tá com trabalhos fantásticos aí, e veio mostrar pra ele, pro pessoal interessado, como é que é o trabalho disso daí, como é que é o mercado de trabalho pro escultor. E não falta quem Jundiaí são cosplayers, então a gente trouxe o pessoal do Cosmix também, que faz as armaduras dos Cavaleiros do Zodíaco e tudo mais. O feedback, o retorno que teve no final dessa palestra que eu tava ali, que eu acho que praticamente ele falou metade, e a outra metade foi só respondendo perguntas e conversando com o auditório. Isso eu achei muito legal, cara. Bom, aí a gente teve o bate-papo com o Ferrara, né? Falar o que do Ferrara, né? Ele é um cara que já desenhou Clone Wars, né? Recentemente ele publicou um álbum de Clone Wars, desenhando pra Marvel. O trabalho dele é fantástico, né? Tanto o trabalho que ele já fez pra editoras americanas, quanto o trabalho autoral dele, assim. Bom, a grata surpresa foi o Flins também poder fazer palestra nisso daí, cara. Olha, a gente veio... A gente primeiro falou um pouquinho sobre o cinema Marvel, então a gente trouxe todas as fases da Marvel no cinema e tudo mais, foi linkando até com as séries isso daí. E, cara, o que eu ouvi de feedback positivo disso aí foi muito legal pra gente, tá? E ainda no segundo dia, eu tava lá com o Márcio, a gente falou um pouquinho sobre princípios de Star Wars, cara. Gente, logo no começo perguntou assim, né? Quem tá aqui que é fã de Star Wars, e acho que mais da metade da plateia levantou a mão ali, pô. Então, tá falando de Star Wars de fãs para fãs, cara, foi muito bacana. O Davi também trouxe mais uma palestra aí sobre o mercado de consumo nerd e aí acabou abrindo uma mesa de bate... uma roda ali de bate-papo entre todos os canais aqui de Jundiaí. Então, tava lá o Salado Web, o Action Nerds e o Flins ali pra debater o assunto. Foi legal pra caramba, né? Que é, tipo, são três dos grupos aqui da cidade que falam sobre cultura pop, cultura nerd ali. E os três estavam juntos, batendo um papo ali com o pessoal. E ainda tivemos aí um bate-papo com os quadrinistas, né? Que você tava lá presidindo. Sim, sim. Eu fiz questão de... de tá lá. Esse bate-papo foi uma coisa pra falar um pouquinho do mercado de quadrinhos independentes no Brasil, que é uma coisa que cresceu muito nos últimos tempos, né? Quem não conhece alguma coisa de quadrinho nacional não sabe o que tá perdendo, porque tem muita coisa boa. Uma coisa legal que a gente já tava tendo aí, praticamente todo mês tem um evento em Jundiaí que é sobre jogos de tabuleiro, ou board games e tudo mais. E a gente tinha que deixar um espaço pra esse pessoal também na Jundicomics. Tanto o pessoal do Além do Muro, que é quem organiza esses eventos, e o pessoal da BG Express, que também tá parceiro do Flins, e também tá sempre divulgando e trazendo novos eventos aí de board games pra Jundiaí. Eles conseguiram manter as mesas lotadas no tempo todo, nos dois dias de evento, gente interessada jogando ali, o pessoal monitorando. Trouxeram desenvolvedores de jogos também, então não era só o pessoal que queria jogar, tem um pessoal aí que produz jogos. E também tava aqui no Jundicomics, cara. Isso é uma honra pra gente poder estar com essa galera aí. Com certeza, né? Eu acho que, assim, principalmente quem gosta, quem curte jogos de tabuleiro ali, tem um contato direto com a pessoa que produz também os jogos ali, além das pessoas que jogam. Pô, isso aí eu acho que é legal pra caramba. A gente anunciou, trouxe aí mestres de RPG pra tá tentando trazer de volta isso daí, né, cara? Acho que pra gente já foi uma paixão antiga e tudo mais. E muita gente fala, pô, eu não tenho parceiros pra jogar, eu não tenho mais guildas, não tem mais. E, pô, o pessoal foi ali, teve inclusive algum pessoal, o pessoal do RPG desenvolvendo sistemas próprios, tava ali, mostrou pra galera e todo mundo se interessou. É uma coisa de resgatar essa cultura que, às vezes, hoje não tá tão forte quanto alguns anos atrás, mas, pelo que a gente viu ali, ainda tem gente interessada. Tá, e eu achei legal que o pessoal começou a trocar ideia e tudo mais, então eu acho que o Jundicomics ajudou a formar novas guildas aí, viu, cara? Tô vendo novos grupos de RPG se formando, e quem sabe no próximo Jundicomics ele já vem em peso. O pessoal entrou aí na reta final, mas também não podia deixar de ficar de fora o pessoal do Foxgate, né? Sim, é, foi uma das últimas atrações a ser confirmada no evento aí, mas, assim, eu achei legal pra caramba quando o pessoal se ofereceu, a gente conseguiu arrumar um espacinho pra eles lá, e foi uma coisa também que fez o sucesso ali. Eu vi, por exemplo, os dois dias do evento eles não pararam. Não pararam, toda hora tinha gente ali batalhando ali. A gente conseguiu um espacinho, menor que seja, mas que já fez sucesso, a exposição de Action Figures. Espacinho, mas em compensação fez o sucesso, né? Tanto que a ideia era ser retirada no dia seguinte do evento, mas a pedido da diretoria da biblioteca, a exposição vai ficar lá até o final da exposição do Gedeoni Malagola também. Falando em Action Figures, mais uma vez o Ricardo da Medieval Toys aí esteve com a gente fazendo o mercado de pulgas, que é aquela parte que você pode trocar Action Figures, deu coleções antigas também, então, pô, todo mundo que coleciona nessa linha tava lá junto da Medieval. Mais uma vez, foi sucesso total ali, né? Qualquer pessoa podia chegar ali e colocar qualquer tipo de colecionável ali, quadrinhos, boneco. Bom, a gente teve também um campeonato de 3DS, né? Promovido pela Liga N Blast. E, cara, deu tão certo isso, porque teve que ter mais rodadas além das planejadas, porque, pô, acabava uma e ainda tem muita gente querendo jogar ali junto. Campeonato de 3DS é uma coisa que, sempre que tem, assim, nos eventos, é muita gente participando, né? A gente vê sempre isso. Se tem uma coisa que eu gosto do pessoal aqui de Jundiaí, são os cosplayers, tô sempre fotografando a galera, tô sempre que eu posso ou ajudando eles a compor o próprio cosplay e tudo mais. Então, pô, uma coisa que eu fiz questão, ter a área de photoshoot, ter lá o equipamento pra fazer, poder fazer uma fotografia profissional mesmo e todo mundo ter seu registro oficial, todo mundo se preparou e tudo mais. E a gente ainda teve a ajuda da Amanda Habto, que é a nossa maquiadora profissional aí, pra já preparar até os cosplayers pra sessão de fotos. Pô, pra cosplay também a gente tinha que encerrar o evento lá no auditório com o concurso cosplay. Com certeza, tinha que valorizar, né? Eu acho que essa área aí de photoshoot valorizou bastante, né? O concurso cosplay foi fantástico, né? Aquele auditório, eu acho que nunca esteve tão lotado. Tão lotado, a gente conseguiu várias pessoas inscritas, isso foi muito legal, o pessoal tava contando as horas. Lembrando pelas regras, a gente ter deixado o horário de inscrição até meio-dia. Cara, eu tive que ficar até uma hora e dez, assim, mais ou menos, pro pessoal poder se inscrever, pra fazer, porque muita gente queria. Eu sei que ainda fica um pessoalzinho de fora, mas é que não dava, cara, senão a gente ia acabar começando o evento ali em cima das inscrições. Tinha que dar tempo de preparar tudo. Tenho que agradecer muito os nossos três juízes que participaram, a Jaque, o Júlio e a Carol. Teve uma juíza que, infelizmente, na última hora teve um probleminha e não pôde vir. Mesmo assim, a gente deu uma corrida lá e com o três a gente conseguiu se virar muito bem, foi muito legal. Funcionou. Funcionou bem demais. Tanto no concurso do 3DS, quanto no concurso cosplay, conseguimos dar ótimas premiações, porque o patrocínio dessa vez aí surpreendeu a gente, né? Ah, com certeza. Conseguimos ótimos patrocinadores aí. Tem a Iron, que doou algumas esculturas pra gente. Duas estátuas pra gente fantásticas, cara. Fantásticas. Tivemos patrocínio da Boomer Brinquedos também, que ajudou pra caramba ali. Tivemos patrocínio da Medieval Revistaria, também o Ricardo, mais uma vez, ajudando a gente. Da Flashpoint também, que nos deram algumas coisas pra gente dar como premiação. E sorteios também, né? Tiveram alguns sorteios ali. Tivemos também a Livraria Leitura também, que nos presenteou com algumas coisas. Tivemos a BG Express, também, que também foi um dos patrocinadores. E tivemos o Jeff Caricaturas também, que ajudou a gente em algumas coisas aí. Tivemos aí todo um apoio de outros parceiros aí também. A Alpha 2, que está sempre com a gente aí nos eventos de Jundiaí. O Salada Web, que é o outro canal aí, também nos ajudou bastante. E o Action Nerds lá, fazendo a cobertura, e tanto nas palestras com a gente. Então, todo esse apoio aí foi essencial pra gente estar desenvolvendo todo o evento, né? Lembrando que nada disso poderia ter acontecido se eu não conseguisse que a Leila, que é diretora da Biblioteca Municipal, e a Débora, que trabalha lá com ela também, não comprassem a ideia, né? Elas gostaram da ideia do evento, lutaram pra que isso acontecesse, e gostaram do resultado. Então, graças à Secretaria de Educação ali, que, através da Leila, conseguimos o espaço ali e que o evento acontecesse. Mais uma vez, obrigado por ter me deixado te ajudar nessa organização. Obrigado por ter deixado. Obrigado pela ajuda. O Frins aí também poder estar junto, estar coordenando cada uma dessas partes do evento, foi pra gente essencial, cara. Foi muito legal mesmo. E sempre agora, toda vez que a gente for conseguir fazer, não só o Jundicomics, como se rolar alguma outra coisa, eu espero poder contar com a sua ajuda. Sempre. É isso. Tá certo. Galera, pra quem foi no Jundicomics, obrigado mesmo pela presença, obrigado pela participação. Que vocês tenham gostado, porque pra gente foi demais. Que venha logo o Jundicomics 2016. Espero que sim. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, não se esquece de inscrever no nosso canal. Acompanha sempre o Flins nas redes sociais e também no nosso site. Todas as novidades do mundo Pop Geek Nerd sempre lá pra vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON